Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Dey do canal Blog By Day e hoje eu tô aqui na Círculo TV pra tricotar junto com você esse Max Cachecol aqui no tricô que eu confeccionei com o fio Lanceda da Círculo. É uma receita fácil, simples, se você é iniciante você vai conseguir tecer. E essa peça aqui a gente vai ter um lado que é retinho e o outro lado que tem um ponto decorativo muito bacana. Se você quiser, na receita escrita também tem orientação pra transformar o seu cachecol em uma gola infinita, fica super legal. Então vai preparando suas agulhas pra tricotar junto comigo. E antes de eu começar eu quero pedir pra você já deixar o seu like, o seu curtir aqui no cantinho do vídeo pra mostrar carinho e apoio pro nosso trabalho. Vamos tricotar e eu vejo vocês no fim do vídeo. Pra execução do nosso Max Cachecol eu vou utilizar a Lanceda da Círculo. Eu escolhi esse tom mostarda de número 70-30. Todas as informações dele estão disponíveis no blog. Tem aqui um pedacinho pra você ver a espessura do fio. Eu vou utilizar 5 novelos na versão sem franja e se você for fazer a versão com franja, 6 novelos. E eu vou utilizar bastante porque eu vou tecer com fio duplo, onde eu tiro um fio de fora e um fio de dentro na hora de executar a peça. Eu também vou utilizar agulhas circulares de 60cm, mas você pode utilizar de 100cm, 120cm ou ainda as retas tradicionais 8mm da Círculo. Eu vou usar essa versão de bambu que também tem um vídeo aqui no meu canal se você não conhece. Então essa versão mais curtinha é ideal porque 60cm você pece confortavelmente o nosso Max Cachecol. Você também vai precisar de tesoura, agulha de tapeciaria e fita métrica. A relação de todos os materiais tá na receita escrita. Como eu falei, a gente vai tecer com fio duplo. Então eu peguei aqui a perninha de fio que tá de fora e a perninha de fio que tá dentro do novelo, junto. E eu vou tecer como se eu tivesse apenas um fio na minha mão. Eu vou começar colocando pelo método tradicional ponta longa 24 pontos na agulha. Então aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, 22, 23, 24 pontos. Esse é o fio que vai pra lugar nenhum, deixa aqui pra depois a gente fazer o acabamento. Giro a minha peça, agora os dois fios apontam pra mão que eu vou iniciar, que eu vou tecer. Então a gente tá pelo direito da peça. E a gente vai começar fazendo quatro carreiras em ponto meia. Nessa primeira carreira e apenas nessa, eu não trabalho nenhum ponto de borda. Trabalho é ótimo, né gente? Então eu vou tecer todos os pontos em meia normalmente. Tô terminando a primeira carreira com ponto meia e outro ponto meia. Quando a gente terminar, nós vamos girar a nossa peça. Agora nós estamos pelo lado do avesso. No lado do avesso, nós vamos continuar fazendo a segunda, terceira e quarta carreira, todas em ponto meia. Só que agora, daqui pra frente, toda a nossa peça vai ter o primeiro ponto passado sem fazer em meia. Apenas isso. E depois você segue normalmente tecendo a receita. Isso serve pra que a gente já deixe o nosso cachecol com toda a borda trabalhada. Então ela já vai ficar com acabamento melhor do que se a gente estivesse tecendo sem passar esse primeiro ponto sem fazer, tá bom? Então vamos continuar tecendo a segunda, terceira e quarta carreira em ponto meia, passando o primeiro sem fazer. E esse aqui é o resultado das quatro carreiras feitas em ponto meia. Girei novamente, tô agora pelo lado do direito e eu vou zerar a minha contagem. Então a partir de agora é novamente a primeira carreira porque a gente vai fazer o ponto decorativo. Pra isso, eu decidi fazer os três primeiros pontos iniciais de borda. Então a gente vai começar fazendo o primeiro sem fazer o segundo ponto em meia e o terceiro ponto também em meia. Depois o fio do trabalho retorna pra frente, pelo meio das agulhas, e nós vamos fazer 18 pontos em tricô. 14, 15, 16, 17, 18. Você vai ficar com três pontos no final da sua carreira, o fio retorna pra trás e nós vamos fazer três pontos em meia. Essa foi a primeira carreira. Vamos girar. Estamos agora pelo avesso da nossa peça e nós vamos fazer deste lado o primeiro ponto sem fazer, o segundo ponto em meia e o terceiro ponto novamente em meia. Agora nós temos um asterisco, então nós vamos repetir um ponto em meia e um ponto com aumentos. Então nós vamos tecer o primeiro ponto em meia, sem retirar da agulha o fio vem para frente, vamos tecer um ponto tricô. Sem retirar da agulha o fio retorna para trás, pelo meio, e a gente tece meia novamente. Então eu coloquei três aumentos nesse ponto. Dei, não entendi. Vamos lá, novamente. Você vai fazer um ponto em meia normal e aqui a gente vai colocar três aumentos. Então a gente coloca a agulha, tece um ponto em meia, traz pra frente. Quando a gente trouxer pra frente, não deixe o ponto sair da outra agulha. Pegue o fio do trabalho e traga pra frente pelo meio das agulhas. Trouxe? Agora neste ponto você vai colocar um tricô. Ao tricotar, a agulha retorna pra trás sem sair. Olha, perceba que o ponto continua. O fio do trabalho agora vai para trás pelo meio das agulhas e você tece um meia. Então eu fiz um meia, um tricô, meia. Quando ele retornar pra frente, você pode deixar sair da outra agulha. Então aqui estão os três pontinhos em um ponto. Vamos lá mais uma vez? Um meia e três aumentos no próximo ponto. Meia, fio pra frente, tricô, fio para trás, meia. Meia. Um ponto em meia. Quando a gente chegar nos quatro últimos pontos, vamos terminar com os três aumentos no ponto. E os três últimos pontos são três pontos em meia. Então, um, dois, três. Esta é a segunda carreira, você vai perceber que você vai ficar com muitos pontos na sua agulha. Vamos girar aí pra terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer o primeiro ponto sem fazer em meia, o segundo ponto em meia e o terceiro ponto também em meia. Agora nós vamos repetir o asterisco. Três meias. O fio retorna pra frente e nós vamos tecer um ponto em tricô. Apenas isso. Então, nós vamos fazer o fio para trás novamente e fazer três pontos em meia. Fio pra frente, um tricô. Deu pra entender? E eu faço isso em todos os pontos até os últimos três pontos da carreira. Tô terminando a minha carreira fazendo três pontos em meia, um tricô, mais uma vez três meias, um tricô. Quando chegar nos três últimos pontos, são três pontos em meia. E aqui a gente termina a terceira carreira do nosso trabalho. E agora na próxima quarta e última carreira, nós vamos juntar os pontos novamente. Então, vamos passar o primeiro sem fazer. Depois nós descemos um ponto em meia e um ponto em meia. Na sequência, nós vamos fazer um ponto em meia e três pontos juntos em tricô. Então, traga o fio pra frente e faça três pontos juntos, olha, em tricô. Antes da gente seguir, eu queria mostrar pra vocês esse pequeno nozinho que está aqui na minha mão. Então, este é um nó que eu fiz na minha peça, porque a gente vai precisar unir os novelos enquanto a gente tece. Então, eu só queria lembrar vocês que eu fiz a junção com aquele vídeo, vou deixar o link bem aqui pra você assistir a videoaula, na qual eu ensino como fazer esse nozinho que vai ficar imperceptível. A gente vai tecer e depois você não vai conseguir encontrar, tá bom? Então, dessa forma bem aqui, eu só coloquei pra me lembrar de mostrar pra vocês como é que eu faço esse nozinho, que é uma junção de novelos. Então, vamos lá novamente. Fio para trás e a gente faz um meia e três pontos juntos em tricô. Então, vamos pegar os três próximos pontos juntos em tricô. Olha o nozinho perdendo-se no meu trabalho, percebe? Vamos seguir tecendo. Um meia e três pontos juntos em tricô. E assim eu continuo repetindo. Meia e três pontos juntos em tricô. E a gente chegou nos últimos três pontos da carreira, nós vamos terminar com três pontos em meia apenas. Confere pra mim se você retornou a 24 pontos na sua agulha, então você retorna pro começo do nosso ponto decorativo. Quando a gente virar, esse é o resultado que a gente obtém. São pequenos pontinhos que parecem umas conchinhas de praia, com pequenos furinhos. O que você vai fazer agora é repetir da primeira, segunda, terceira, a quarta carreira. Então, repita tudo novamente. Não precisa repetir as carreiras iniciais. São as quatro carreiras apenas do ponto decorativo, essas últimas que eu mostrei pra você. E a nossa peça vai crescer. Eu vou crescer do lado de cá, porque eu quero fazer 58 repetições. Então, eu fiz aqui a primeira, faltam mais 57 repetições pra fazer o nosso Max Cachecol. Vou e volto agora mesmo. Voltei, como vocês podem ver, o meu cachecol já tá bem grandinho. Eu fui contando quantas vezes eu fiz a repetição do meu motivo e eu tenho 58 repetições. É fácil de contar, tá bom? Eu conto pelo lado do direito. Quando eu terminar a quarta carreira do desenho, eu já achei que tá num tamanho bom, né? Tá bem compridinho. Se você quiser saber quantos centímetros tem, dá uma olhadinha aqui do lado. E agora eu vou pras últimas carreiras pra finalizar a minha peça. Então, a gente vai finalizar da mesma forma que a gente começou, fazendo quatro carreiras em ponto meia. Lembrando de passar o primeiro ponto sem fazer pra manter a nossa borda. Então, vamos lá. Primeira carreira em meia. Terminando. Giro. Vamos pra segunda carreira em ponto meia. Terminando, a gente vai agora pra carreira do arremate. Eu vou arrematar a minha peça em meia. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar os dois primeiros pontos e tecer juntos em meia. Vou pegar esse ponto e devolver pra agulha da esquerda. Ou pra agulha da mão oposta que eu estiver tecendo, se você é canhoto. E teço novamente dois pontos juntos em meia. Devolvo esse ponto pra outra agulha. Mais uma vez, dois pontos juntos em meia. Devolvo. E assim eu faço em todos os pontos da minha carreira. Tô chegando no final do meu arremate. Deixa eu ver se tô pegando bem aqui, olha. Cheguei no último ponto. Vamos tecer dois pontos juntos em meia. Puxar esse pontinho a mais. E cortar o fio deixando aproximadamente... Não sei, gente. Trinta centímetros. Vai de pessoa pra pessoa. Travo aqui o meu fio. E eu escolhi deixar essa forma de arremate. Porque ela tende a ficar um pouquinho mais apertadinha. Pra quem tem aqueles pontos muito folgadinhos. E porque fica mais fácil de visualizar o final. Pra gente colocar agora, olha. As franjas. Eu cortei pedaços de fio, assim, olha. Do meu próprio novelo que sobra. Do sexto novelo. Então, se você não quiser um cachecol com franja. Você não vai chegar no sexto novelo. Se você quiser com franja, o sexto novelo é só pras franjas. Cada pedaço desse meu aqui tem aproximadamente trinta centímetros. Porque eu quero franjas que sejam a metade. Então, eu vou fazer grupos de três. Ó. Pego três pedacinhos assim. Tem lá no blog todas as orientações, tá bom? Vou juntar de forma que ele fique bem, bem aproximadinho, olha. Com muita calma. E vou dobrar esse fio aqui no meio, esse grupinho. A aplicação eu faço sem nada de especial. Eu pego aqui o meu grupo de novelo. O meu fio, né? Os três juntinhos. Tento deixar aproximado. Dobro ao meio. Pego a minha própria agulha. E eu geralmente gosto de começar por esse último ponto aqui, ó. Que marca o fim e o começo. Então, eu vou na base. Então, eu olho assim. Eu não olho assim, tá bom? Eu olho aqui na base. E eu pego os dois primeiros mais pertinhos da ponta da esquina do meu... Do daquino do cachecol. Com a própria agulha eu vou fazendo com que esse furo fique maior. Olha como já tá bem grandinho, tá vendo? Já passa até o meu dedo. Agora, eu vou pegar o grupo de fios e colocar dentro desse buraquinho que eu alonguei. Desta forma. E coloco pra fazer esse desenho aqui, ó. Só que antes de eu puxar, pra não ter que cortar a minha franja, que eu já fiz na medida certinha. Pra não ter que aparar e etc. Eu vou aqui com muita calma, deixando os fios o mais próximo possível. Um do outro é como eu gosto de fazer, tá? Ó, tá vendo que eles estão bem certinhos? E aí, eu vou puxando já com ele bem certinho, ó. Que aí, eu não preciso aparar. Tá certinho, tá vendo? E aqui tá o meu primeiro grupo de franja. Eu repito o mesmo no espaço, na distância, em quantos eu quiser. Porque franja é opcional, tá bom? Tanto na versão pra homem, quanto pra mulher. Vou colocar as minhas do lado de cá, mas já tem foto da peça aqui finalizada. Pra você ver como ele fica. Espero que você tenha gostado. E nós terminamos o nosso Max Cachecal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você fizer essa peça, não esqueça de compartilhar com a gente o resultado do seu trabalho. Colocando hashtag sempre ciclo, hashtag blogbyday nas redes sociais. Faça uma visitinha ao meu canal, blogbyday aqui no YouTube. Beijo gigantesco, tenha uma semana incrível. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho